Seguinte, rapaziada, eu e o Raul, mais conhecido como o Sr. Mojang, e eu, mais conhecido como o Sr. Graveto, estamos de volta para mais uma aventura aqui no Minezinho. Hoje promete muita coisa. Deixa eu sair perto das galinhas, que as galinhas fazem um barulho infernal, pelo amor de Deus. Hoje a gente tem que minerar, também talvez aí vamos atrás de um gato. E o Raulzinho tá instável, o Sr. Mojang aí tá com problema no servidor, tá caindo, tá caindo. É, o que é esse negócio voador aqui? É, somos de villager. Boa, aqui que vai sair os villagers então? É, aqui vai ter o village, aí é aqui embaixo, tá vendo que eu quebrei aqui? Aham. Vou colocar aqui embaixo, mano. Nice. Luca, já consegue, já quer ir começando, transformar o village em zumbi. Ah, vamos? Eu vou lá na plantação. Também vou na plantação pra ver como tá. Caramba, acho que já tá tudo bom, hein? Tudo no alto. Caramba, velho. Parece que fica bonito, né, Fala, mano? Nossa. Vai pra lá. A gente tem que fazer uma sala de baú depois, né, mano? Pra organizar os baús. Tem que fazer o quê? Uma sala de baú, né, mano? Usando os baú todos desorganizados. Pois é, temos que fazer. Vamos fazer a sala de baú? Vamos? Bora fazer. Que daí, tipo, a gente faz um caso de ferramentas, minério, essas coisas assim. Será que a gente faz subterrâneo? Na nossa casa? Pô, seria da hora, né? Mostra aí pra galera os encantamentos que a gente conseguiu? Aham. Deixa... Tá aqui, ó. Tá aqui. Pô, tu deixou eles mais presos ainda. Ó, Lucas, deixa aqui, deixa aqui. Como é que eu faço pra descer mesmo? Pronto. E aí, cara, beleza? Aqui, ó. O Raul conseguiu o Saque 2, livro encantado aqui. O Saque 2 serve pra quê mesmo? É, tipo, é a mesma coisa que o Fortuna pro Mobi, tá ligado? O Fortuna é pra minério. Entendi. E o Saque é pra Mobi. Mas é, tipo assim, aí esse livro se bota onde? Tu anda com ele? Na espada. Na espada, entendi. Ó, Lucas, tem que clicar no nosso alpão de novo. Embaixo dele. É, pode crer. Tá, então aqui tu vai meter os vilagens pra transformar em zumbi, né? Isso. Tá, beleza. Eu acho que eu vou começar a cavar aqui pra fazer a parada subterrânea. É, a gente pode ficar... Ó, vem cá, Lucas. Aqui, ó. Aonde? Fazer aqui mesmo embaixo da casa? Aqui, ó. Tipo, a gente faz aqui, ó. Ah, tá. Cavar aqui e indo pra baixo. É, aqui, ó. Tá, beleza. Pra mim? Tipo, não precisa ter um baixo, não. Beleza, eu acho que agora tá de boas. Olha, tá anoitecendo, mano. Tô esperando o zumbi aparecer. Deixa eu ver como é que você tá aí na tua empreitada. Caraca, senhor Mojang pro crime, rapaziada. Ele vai transformar o village... Hoje vai, será que? Aquele dia não deu certo, né? Aquele dia o village driblava mais com o Ronaldinho preso. Agora vai. Agora vai, então tá. Lucas, o Roll é mulher ou homem? Mano, o Roll é não me sinto masculino, mano. Não é me sinto, não. Ele é homem. O Rollzinho é homem. Tá, pra quem não tá entendendo. O Roll vai transformar o villager em zumbi. Então ele vai esperar o zumbi chegar. O villager já tá lá preso. E aí, depois que ele transformar em zumbi, qual é o próximo passo? Vai curar o villager pra conseguir comprar o livro mais barato. Enquanto isso aqui, tá chegando o zumbi aí. Tem já o arqueiro ali, mano. Eu tô fazendo aqui um depósito pra gente botar baú. E separar os baús direitinho, porque tá meio bagunçado o nosso baú. Tá, mas cadê o zumbi? Eu não tô achando nenhum. Tem um arqueiro ali, mano. Achei. Pior que tá vindo todo mundo em cima de mim. Tô indo aí, tô de ajudar. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Vem, 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 zumbi. Boa, cheguei e tu matou todo mundo. Ótimo. Me ajuda. Curaca, um creeper, Lucas. O quê? O creeper. Boa. Acabei. Caraca, o creeper é quietinho, mano. Eu não tinha visto ele. Peraí. Boa, zumbizão. Vai, 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 fecha. Achei. Vamos quebrar o barquinho lá agora. Vou ter que pegar o sapão dali pra eu conseguir abaixar. Sobora, agora vai dar certo, Lucas. Confia. Boa. Eles já estão ali, ó, bonitinhos os dois. No barquinho, manos. Zaguei todo aqui, mano. Lucas? Tô aqui, tô aqui. Você caiu de novo, né? É, pois é. Eles estão se amando aqui, cara. Eu acho que o villager gosta mais do zumbido que dos próprios villager, velho. Duvido nada. Porque ontem a gente tentou e tentou e nada, né? E aí, Yoshi, Luna. Ai, ai, ai. No roll. Creeper. Creeper. Ai, ai, ai. Cuidado, tá vindo, tá vindo. Ah, não deixa ele estourar, não. Deixa ele estourar, não. Não deixa ele estourar, não. Vou deixar, não. Ai, 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 mano. Boa, boa. Preciso daquele alçapão. Preciso do quê? O villager virou, Lucas. Virou? Virou zumbi, virou zumbi. Caraca, ele virou zumbi no barquinho mesmo? Aham. Mano, nice. Deu certo. Ó o zumbizinho. Dá, 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 sai o zumbizinho. Pegamos, pegamos. A gente tem que matar o zumbi normal agora. Tá. Deixa eu tentar uma coisa aqui. Ficar de olho antes que apareça alguma coisa aqui. Lucas, me ajuda aqui, mano. Tô indo. Tem um creeper aqui. Cuidado, cuidado. Ai. Boa. Mano, agora tá cheio de zumbi aqui. Vai, Lucas. Ai. Mano, tem zumbi com um machadinho aqui, sei lá, mano. Tá com uma pá, tá com uma pá. Deixa eu matar o zumbi, caramba. Pegamos, pegamos, pegamos. Ai, o cara que está com a espada, mano. Que isso? O que? O zumbi está vindo com a espada? Aham. Morri. Tu tá louco. Onde é que ele tá? Aqui. Pega outras coisas, pega outras coisas. Mano, como assim? Agora que ele virou zumbi, não é melhor a gente dormir, porra? É, melhor. Bora, 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 bora dormir. Deixa eu pegar esse aqui, boa. Vamos, vamos. Você pegou uma armadura. Você pegou uma armadura. Peguei, depois de entrego, então. Tá. Cadê que eu tô indo dormir? Caraca, não para de vir zumbi, mano. Infestação de zumbi. Boa. Tá de onde? Tá deitado? Não, vou dormir agora. Ah, mano, tem monstro por perto. Droga, mano. Cadê? Olha aqui, os caras, mano, com armadura. Você é louco? Aonde? Que isso? Dá pra dropar deles? Não sei, espero que tenha. Tem uma chance, mas é muito pequena. O cara tá me batendo com o ovo, mano. Eita. Ele dropou. O que que era? Boa. Era um capacete de malha. É bom? Não. Eu acho que é. Mas ferro é melhor. Tá vindo mais zumbi. Ih, rapaz, tem um com armadura de ouro aqui, velho. Olha isso. Aham. Lucas, bora dormir. Bora, bora. Deixa eu agora dar, deixa eu agora dar. Ah, não dá ainda, não. Lucas, é hora de lançar a braba. O que que você vai fazer? Olha o zumbizinho. Olha o zumbizinho com roupa de malha, mano. Dá ali. Armadura de malha. Você tá botando uma vaquinha, tadinha. É, tadinha, foi mal, vaquinha. Ai, vou morrer. Que isso? Nossa, finalmente acertei, mano. Dei um milhão de espadadas pra acertar nele. Mano, que isso? Tá cheio. Cuidado, atrás de ti. Peguei. Tá, valeu. Ah, não. Aranha não gosto não. Tá vindo aranha. Tá vindo aranha, mano. Que raiva. Vou curar aqui o negócio, Lucas. Poxa, agora dá pra dormir, hein. Tá curando, Lucas. Tá, morri. Mentira. Ah. Dá um milhão. Não dá, não. Não dá, não. Tem que pegar mais itens. Espera. Mano, não dá, cara. Tá cheio de coisa aqui. Ai. Não. Não. Putz, tem um creeper por trás. Vem um creeper por trás de mim. Foi feio o estrago? Foi feio. Ah, as galinhas, as vacas. Caraca, mano. Sai, 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 sai. Mano. Ah, que droga. Mano, que ataque foi esse? Ah, mano, eu não vi. Vi por trás, velho. Pô, já é de dia. Já é pra vocês irem embora. Vamos, vamos. Olha minhas vaquinhas, tadinha, cara. Sai fora, zumbi. Tô sem nada. Ah, não. Mentira. O cara pegou a minha espada, filha da mãe. Lucas, eu acho que eu vou perder a minha espada. Não, 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 não. Calma. Ele pegou mão de oral também. Ele pegou tudo, Lucas. Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Ele tá aqui, mano. Aonde? No negócio aqui, ó. Ele pegou tudo. Onde é que ele vai perder? O Lucas. Tá, não dá pra chegar e dar uma porrada nele? É, mas aí assim a gente vai perder. Peraí, tanto. Mas eu vi tudo ali, mano. Peguei aqui, velho. Tem outros ali, eu acho. Ai, ele me broteu. Peguei tudo aqui. Ele tá se curando. Vamos ver se ele tá se curando. Tô com uma espada aqui, pelo menos. Boa. Tô com... É, mano. A gente vai ter que miniatura de novo. A espada de diamante tá comigo. Ele tá se curando, beleza. Ele tá com a minha espada, mano. Vou perder a minha espada. Bom, pelo menos... Por quê? A espada vai sumir? É, eu acho que sim, mano. Putz. Bom, pelo menos... Ele vai se curar e a gente vai conseguir fazer o que a gente queria, né? Pois é. Depois a gente tenta arrumar o nosso preju ali, mano. As vaquinhas, as galinhas, cara. Putz. Que preju... Prejuízo, prejuízo, mano. Sofre, sofre. Cara, vocês... Você tá com uma picareta aí? Eu tô com uma espada de diamante, tá? Só pra falar. Eu tô com picareta. Eita, tu morreu? Morri. O que que tá acontecendo contigo? O villager tá me matando com a espada dele. Mano, por que que ele não me ataca? Não sei. Abre aqui pra mim, por favor. Ah, pera aí. Deixa eu pegar... Tá, pera aí. Tô com a minha picareta, né? Tô. Aí, aí. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Cara, não posso mexer, senão ele vai me matar. Tu consegue abrir aí? Não, mano. Tô sem picareta. Cara, eu tô cheio de monstro aqui. Ele não morre. Cara, eu não posso mexer. Eu vou ter que abrir pro outro lado. Aqui, ó. Vem aqui atrás. Vem aqui atrás. Tô indo. Só que é assim. É só um. Porque se tu for um pouco pra frente, ele vai te atacar. Sério? Mano. Eu tô lagadão aqui. Essa aranha aqui, cara, bem em cima da nossa porta. Ó. Zumbi. Ólogo. Conseguiu, conseguiu. Curou? É porque eu tô lagadão, mano. Caí. Eu acho que sim. Eu acho que deu certo. Ai, virou. Virou. Virou, Lucas. Tô indo aí. Ele dropou minha espada, eu acho. Não, eu vou matar de novo. Ah, tem um zumbizinho atrás dele. É, mano. Filho da mãe, mata, Lucas. Mata. Mata, Lucas. Tô indo. Ai, ele pegou minha espada, o zumbi. Matei, 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 matei. Peguei ele, peguei ele. Boa. Lucas. O quê? Mano, o negócio tá por uma esmeralda. Hã? O livro tá por uma esmeralda e um livro. Sério? Aham. Deu certo. Nice, 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 nice. Lucas, você tá com uma espada aí? Eu tô, eu tô. Então ele dropou. Boa, mano. Deu certo. Cadê, cadê, cadê? Ih, peraí, peraí. Acho que eu não tô não, cara. Ah, tô com picareta. Eu tô com a espada que eu já tava. Essa bota aí é minha, tá? Só pra usar. Que bota, Rô? Que bota com ela aí? Isso é tudo teu, eu acho. Não, só a bota que é minha. Ah, peraí, deixa eu ver se tem mais. É. Ah, já peguei. Relaxa. Lucas do Ferto. Tá, então isso aqui tá por um diamante? Uma esmeralda e um livro. Uma esmeralda e um livro. Tá. Tá, o que isso quer dizer? Explica. Que ficou muito barato. Ah, saquei. Só que agora eu preciso achar esmeralda, que acho que a gente não tem. Tá, eu vou arrumar a fazenda aqui que eu fiquei triste. Vou arrumar a fazenda. Pô, eu perdi as galinhas e as vacas. Que tristeza, mano. É. Ah, mano. Ah, galinha. Desculpa, galinha. Que tristeza, mano. Não, porque explodiu tudo, né? É, eu acho que algumas morreram também. Com certeza. Ah, mano. Que creeper, filha da mãe. O creeper é muito safado, mano. É, véi. Mano, essa aranha aqui tá me dando gatilho. É. Matei. Nossa, ela explodiu aqui também tudo. Que safado, mano. Eu tô com esmeralda aqui. Ah, então me dá aí. Mas tá muito bom ela. Não, não tenho não. É que falaram aqui no chat, mas eu não... Ah, tenho sim, tenho sim. Não tinha visto. Tá aí. Ah, mano. Que bom, véi. Cego, cego. Mano, vem cá. O quê? Vem cá, vem cá. Olha isso aqui. Por quê? Eu não sei. A galinha entrou com o Villager, mano. Ela gostou do Villager, velho. Ai. Eita. O que foi isso? Foi o creeper aqui que explodiu na caverna. Ah, tá. Eu tenho que mudar a dificuldade. Eu não mudei ainda. Vou mudar agora. Não, não, não. Filha de safado. Entra aí. Entra aí. Eu achei que ia dormir na nossa casa. Olha o filho da mãe. Olha o filho da mãe, Lucas. Safado, mano. Deixa dormir, não. Deitou. Caraca, que isso, Ron. O cara tá na tua cama, mano. Deita aí. É melhor fazer isso amanhã. Tá. Vamos dormir. Sai fora, Villager. Malandro. Fogadão, mano. Minhas galinhas estão aqui ainda, mano. Ah, a vaquinha entrou sozinha. Nossa. Que fofa a vaquinha. Mano, como você é obediente. Deixa eu até fechar aqui já. Aí, galinhada. Se os vaquinhas entraram, vocês não são tão burros assim também não, hein. Dá pra vocês entrarem também. Vem, vem. Já tem até filhotinho aqui. Bora. A gente tem que fazer um lugar pros Villagers, mano. Qual é o outro Villager, no caso? O outro Villager sumiu, mano. Cadê ele? Aquele que tava dormindo na... Aham. Sei lá. Ué. A vaquinha aqui. Ah, mano. Não acredito que ele sumiu. Mano, uma hora ele tem que aparecer. Vai aparecer. Aí, quando tu vai ver, ele vai tá lá na tua cama deitado. Nossa. Cara, eu tenho uma dúvida. Será que ele voltou pra vida dele? Não é possível. E agora? Vê se ele entrou no portal. Boa, boa, boa. Cara, será que ele foi no portal? Não é possível. O que? Ele tava aí. Ele é a galera muito esperta. Ele tá aqui, mano. Ele passou no portal. Aham. Mentira. Não é. Ele tá lá. E tá preso lá, não? Tá preso. Deixa eu ver. A galera é muito esperta. Caraca. E aí, Villager? Você é doido, mano? Sai do inferno. Vem. Volta. Mano, o Villager se mandou no portal, cara. Aí, 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 aí. Que isso? O que tá rolando? Quem tá... Quem tá te... Matando? Eu quase que me mata aqui. Caraca, você é doido. Que porcada. Você é doido. Opa. Mano, não creio. O quê? O quê? Mano, vem cá. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Mano, que cagada. Cagada nível extremo. O quê? Vem cá. Tá dormindo. Deixa pra lá. Bora dormir lá. O cara foi dormir. Vem logo. Boa noite, galinha. Como assim? O cara saiu fora de casa. Como? Não tava trancado, mano? Ele tava dormindo e ele nasceu fora de casa. Você é doido, Villager. A galinha aqui, velho. Botou um ovo aqui na parte dos baús. Onde é que eu deixei o sticker? Mas, Lucas, vem cá agora pra eu mostrar uma coisa. Peraí. Você sabe os encantamentos que a gente precisa? Os encantamentos o quê? Você sabe, você sabe os encantamentos que a gente precisa? Não. É fortuna e saque. Tá, isso. Beleza. Aí a gente já conseguiu dois Villagers. Dois Villagers que já tem os dois encantamentos, sabe? Aham. Aí vem cá. Deixa, termina aí. Tá, vai. Fala. Vem cá. Peraí. Ó. Vem cá. Tô aqui, tô vendo. Olha os dois livros que o cara tá vendendo agora. Não consigo ver. Ah, peraí, porque eu tô aqui. Foi mal, foi mal. Peraí. Ah, tá, beleza. Tá vendendo fortuna dois. Ih, saque dois. Nice. É, mano. E tipo, a gente nem precisaria do outro Villager. Por um diamante cada? Por uma esmeralda cada. Ô, caramba, eu sempre falo diamante, mas eu quero falar esmeralda. Por uma esmeralda. E com livro. Nice. Aí dá um livro pra ele, esmeralda, e ele dá a parada. Porque se a gente nem precisaria... Lucas, você quebrou aqui tudo, mano. Tá aqui embaixo das coisas. É porque eu tô xixi com as coisas pra não sumir, véi. É, não, eu sei. Tô arrumando aqui. Deixa eu até pegar umas coisas aqui. Ó, Lucas, o que você acha botar isso aqui, ó? Na frente da casa. O quê? Vem cá, depois. Aqui, ó. Ó. Ah, da hora, mano. Da hora. É? Pra mostrar o que a gente conseguiu matar os caras lá. Pra mostrar que a gente é brabo. Queria pegar mais madeira agora, mas... Tá ruim, eu tô cheio de monstro, mas vou tentar mesmo assim. Danice. Você quer que eu vá aí? Não, não, tá de boa. Manda outro. Fugiu todo aqui. Espero que não venha um creeper agora por trás daqui e me pegue, né? Aí é tenso. Please, creeper. Tem o quê? Uma bruxa? Uma bruxa? Nossa, que da hora, mano. Aonde? Aqui, ó. Ela quer andar com a coisa em mim. Deixa eu reproduzir aqui. Ela me tocou o menino, ferrou. Peraí, peraí, peraí. Onde é que tá a bruxa? Eu quero pegar a bruxa. Vem cá. Aqui, aqui, aqui. Vem cá. Que isso, Ron? Tô com veneno. Cadê a bruxa? Tô vendo ela, tô vendo ela, eu vi ela. Tá vendo? Ela lança o veneno ou ela tem que encostar em ti? Ela lança, ela lança, ela lança. Ela lança com um potão. Ela pegou o veneno dela também, mano. Que burra. Vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar ela. Ela tá matando o esqueleto. Pega a bruxa, pega a bruxa. Toma, bruxa. Errou o potão. Ela tá tomando potão de curar, mano. Que filha da mãe. Ela toca o veneno. Ah, tô venenado. Matou ela logo. Nossa, mano. Que isso, velho? Ela me topou. Pegar uma bruxa. Bruxa aqui não, rapaz. Ih, tá cheio de creeper aqui, velho. Tá cheio, tá cheio. Nem vou chegar perto. Quer ajuda aí? Não, não. Eu vou atrás das galinhas, mas... Não quero que elas... Explodam novamente. Nossa fazenda. Ai, ai, ai. Explodiu. Eita. Ainda bem que foi longe. E até amanhã a gente saiu de novo. Pois é, ainda bem. Vem, galinhazinhas. Vamos pra casa. Vamos voltar pra casa. Tudo bem, já. Já passou o tormento. Não vai ter mais creeper aqui, não, tá? Pronto. Nossa família tá crescendo de novo. Lucas, eu vou tentar reproduzir o cara lá agora, mano. Bora lá, então. Eles tão dentro daquela casinha ali? Aqui, não. Aqui, ó. Aquela de antes, né? Isso. Tô indo, tô indo. Vou assim de cima. Será que vai agora? Ontem deu feio, mano. Deu feio. Acho que agora vai.